E hoje um lançamento da Maison Francis Cucidia. O nome do perfume é 724. Acompanhe na resenha. E o criador aí do Eterno Le Male, Francis Cucidia, teve aí o seu último lançamento da marca, que você vê em primeira mão aqui no canal, o 724. O perfume que tá dando muito o que falar, muita polêmica aí, em muitos reviews aí, gringo, né? Em Fragrante, Cabezin Notes, YouTube, enfim, muita polêmica. Falando que esse perfume é um perfume cheio de sabonete cítrico, um perfume que não vale a pena, um perfume isso, um perfume aquilo, um perfume horrível, que ele está, que o Francis Cucidia aí está ocupado com a linha Dior, né? Certamente deve estar fazendo alguns perfumes para Dior. Então, tá levantando muito, muita polêmica esse perfume, tá? Muita polêmica. E hoje eu vou fazer o vídeo review, o que que eu acho dessa fragrância, tá? Mas antes de entrar na resenha, por favor, se inscreva no canal, deixe o like e aperte o sino para receber as notificações. O canal Nicho Brasil é o primeiro e único canal que fala especificamente da perfumária de nicho no Brasil há mais de 5 anos, tá bom? Então, para mais vídeos como este, lançamentos de perfumes de nicho, dicas, enfim, se inscreve nesse canal, tá bom? Então, vamos lá. Então, está tendo muita polêmica, gente, essa nova Eau de Parfum 724, da Maison Francis Cucidia. Bom, vamos lá. O que que eu tenho para falar de início? O que que eu falo para vocês? Vamos para as notas do perfume, né? O perfume acabou de ser lançado, recente, 30 dias. Enfim, talvez nem isso, tá? O nariz por trás desse lançamento é Francis Cucidia. As notas de topo são Aldeídos e Bergamota da Calábria. As notas do coração são Ervilha Doce, Filadélfia, algum tipo de planta, né? Jasmine Egípcio. A nota de fundo é Almisca Branco e Sândalo, tá? Vamos lá. Estou fazendo a resenha aqui e estou pensando aqui. Testei essa fragrância. Estou aqui fungando, era bastante no meu dorso. Bom, o que que eu falo para vocês? Gente, sempre vai existir os perfumes cítricos, os perfumes refrescantes, tá? Sempre, sempre vão ser, vamos dizer assim, sempre vão ser discriminados, tá? Sempre vão ser discriminados, tá? Sempre vai ter algum comentário preconceituoso sobre os perfumes cítricos. Perfume refrescante, por quê? Porque, no modo geral, as pessoas querem aqueles perfumes que têm muitas notas, né? Muitos ingredientes, né? Geralmente, isso aí está na linha oriental. As pessoas também querem um perfume poderoso, né? Perfume bombástico, que também muitos perfumes orientais são assim. Esta é uma qualidade de perfumes mais encorpados, de perfumes totalmente orientais, bombásticos, enfim, poderosos, fumaçados, resinosos. Enfim, essa é uma qualidade. Então, a linha cítrica, ela sempre, ou cítrico aromático, ou cítrico floral, ela sempre vai ser taxada como água de chuchu, perfume que não vale. Porque, uma, a maioria dos cítricos não tem bom desempenho, né? Porque eles, a estrutura molecular do perfume tem notas voláteis. Por exemplo, uma bergamota, uma flor, um composto ali aromático, uma sálvia, um tomilho. Essa é a estrutura de um perfume aromático, de um perfume cítrico, de um perfume refrescante, de um perfume leve para o dia a dia, tá? Dificilmente vai ter uma nota muito agressiva nele. Então, tem essa certa discriminação com os perfumes cítricos. E, muitas das vezes, dependendo do posicionamento da marca e dependendo do perfume, as pessoas não acham que seria interessante dar um valor tão alto num perfume que... E tem cheiro de banho tomado, cheiro refrescante, cheiro disso, cheiro daquilo, cheiro de sabonete, tá? Qual que é a minha opinião? Então, eu que sou um amante da perfumaria refrescante, da perfumaria cítrica, eu gosto de perfume limpo, essas são as minhas famílias olfativas preferidas, como cítrico aromático, cítrico floral. Na minha opinião, eu não vejo desse lado, dessa forma, tá? Eu não vejo dessa forma. Talvez, alguém que não goste dessa linha possa tecer esse comentário. Posso falar que não vale. Mas quem gosta, quem é um amante de perfume refrescante, de perfume limpo, de perfume clean, como eu, né? Se o perfume agradou, por que não comprar? Peço desculpa por essa introdução, mas eu precisava dar essa justificativa ao estilo dessa fragrância. Então, tá tendo muita polêmica esse perfume, tá bom, gente? Então, vamos falar sobre a fragrância. Gente, o que eu vou falar pra vocês? Esse perfume, a proposta dele é mais ou menos a proposta do Tion Tion Man, da Carolina Herrera, tá? É uma proposta cosmopolita, uma proposta... Por dia a dia, 724, de repente poderia ser 7 dias na semana, você usar esse perfume 7 dias na semana e o 24, 24 horas por dia, né? Pode se interpretar assim. É perfume bem urbano. É isso que a Maison, ou o perfumista, quis criar, tá? E, na minha opinião, ele conseguiu, tá? Você que é um amante de perfumes como o Tion Tion Man, o próprio Aqua Universalis Forte, da marca... O Tion Tion Man, eu digo da Carolina Herrera, né? O Aqua Universalis Forte dessa Maison, o Franz Kukidjan, o Petite Matan, o Aqua Celeste... Enfim, toda essa estrutura de perfume, esse perfume, ele também vai ter essas características. Explosão inicial. Você vai pegar uma abertura bem cítrica de Bergamota da Calabria com os aldeídos, tá? O aldeídos aqui não tá aquela coisa muito clássica que dá... Acho que tem bastante cítrico aqui, né? E, conforme ali, segundos, vai entrando as flores já que embala esse aldeído, tá? Eu não vejo esse aldeído como aqueles aldeídos mais carregados como dos chanel, enfim, não. O aldeído tem uma costura bem interessante aqui, moderna e jovial. Tem uma carga clássica por trás, mas eu não acho que essa é a proposta. A proposta é bem refrescante. Então, entra a Bergamota da Calabria, entra também esse aldeído que sussurra bastante. Mas, realmente, o que vem brilhando logo dali, segundos, vem bastante flores brancas. Nesse momento, é impossível não associar ao Aqua Universalis Forte, que, na minha opinião, esse perfume é um Aqua Universalis Forte mais cítrico, né? Se pegasse o Aqua Universalis Forte e fizesse uma versão Summer, eu acho que seria esse perfume um Aqua Universalis Forte sem muita carga floral e uma carga mais cítrica, mais elevada de cítricos. É isso que passa no meu olfato, tá? É impossível não remeter. Na verdade, pra mim, é uma combinação de Aqua Universalis Forte com Petit Matan, com Aqua Celestia. Eu acho que tem todo esse mundo aí de cítricos bem sofisticado, que essa Maison trabalha com os melhores cítricos do mundo, gente. O perfume tem excelente desempenho, o DNA dessa marca é de muito luxo e eu vou falar pra vocês. Esse perfume tá tendo muita polêmica. Na minha opinião, é um perfumaço, assim como o Aqua Universalis Forte, assim como o Petit Matan, Aqua Celestia. 724 é um perfumaço, na minha opinião. Eu que gosto desse estilo de fragrância. Eu acho que aqui, é... Claro, tem esse cheiro assabonetado. É por isso que eu acho que quem gosta do Twin Two Man da Carolina Herrera, só dando norte pra vocês entenderem aí. Quem gosta aí de Creed, Silver Mountain, Water. Quem gosta das fragrâncias refrescantes, sabonetada, levemente verde. Aqui tem nuances mais florais, é óbvio. Até mesmo uma referência que eu digo pra você que esse perfume é um Aqua Universalis Forte com menos flores e mais cítricos, tá? Essa é a referência que eu falo pra você. No modo geral, a introdução é bem cítrica, floral e conforme o tempo vai passando, entra aquela carga de musk, sanda, lanacecagem, nuances de madeira. No modo geral, é um perfume bem cítrico, aldeídico e com flores. No destaque aí, os cítricos, depois aldeídos e depois flores, tá? Um perfume bem branco, um perfume que realmente é maravilhoso para o escritório. Esse perfume vai projetar aí mais ou menos umas 3 horas, 3 horas e meia. Vai fixar na pele aí 12 a 14 horas ou até mesmo 16 horas. Vai depender da capacidade da sua pele em fixação, o estilo da sua pele, o tipo de pele, né? É um perfume maravilhoso pro verão, primavera, outono, inverno. Eu usarei isso aqui o ano todo, pro escritório, pro trabalho, pro dia a dia, perfume perfeito. Eu acho que o Waco Universalis Forte, ele é um perfume que ele tem um toque muito clássico por conta das flores ali, que às vezes predomina as magnórias, as flores brancas. E eu entendo a proposta do Francis aqui, que ele quis tirar um pouco essa carga de flores e deixar a carga mais cítrica e aldeídica, cantarolando mais no perfume, pra se transformar num perfume mais usável, um perfume mais urbano, um perfume que você consiga usar aos 7 dias da semana, 24 horas por dia. E na minha opinião, ele conseguiu um perfumaço, tá? Um perfumaço, gente. Tanto para o homem quanto para a mulher. Não vejo distinção. Ah, é um perfume muito floral, não. Tanto para o homem, tanto para a mulher. A carga cítrica aqui é bem elevada, por conta da bergamota. Uma estrutura muito bonita, muito magnífica, muito bom. É claro que o Petit Matin, ele é um perfume mais imponente. A Coniversalise é um perfume mais imponente. Reconheço a proposta de ambos. Talvez mais sofisticada que esse ainda. Esse também não deixa de ser sofisticado. Mas eu sinto um toque um pouquinho mais simples desse perfume. O Francis quis deixar ele um pouquinho menos sofisticado. Para você usar todo dia, toda hora, todo momento. Eu entendo essa proposta bem versátil desse perfume. Perfume maravilhoso, gente. Perfume excelente, na minha opinião. Vai ganhar quase a maior nota do canal. Tem 12 de 10, 11 de 10, 10 de 10, 9 de 10, 8 de 10. Vai ganhar nota 11 de 10. Um perfume excelente, na minha opinião. Belíssima fragrância. Tem força, tem volume. Uma fragrância refrescante. Vai deixar um rastro legal. Você que é homem, trabalha no escritório, advogado, médico, perfeito. Você que é médica, juíza, advogada também. Ou trabalha em office, no escritório, enfim. Fica perfeito esse perfume, gente. Perfumaço, maravilhoso, muito limpo, muito clean. Bem assabonetado. Realmente, talvez pela servilha doce, essa filadélfia, né? Essas flores brancas, o jasmin egípcio também, junto com o aldeídeo. Realmente, ele dá essa carga bem floral, bem gostosa para o perfume, prevalecendo sempre a carga de limão, né? Ou, no caso, a bergamota da calábria, né? A bergamota é uma espécie de limão, limão mais aquoso, mais transparente. A bergamota é aquele limão mais leve, puxado mais para o verde, tá? Então, é isso aí, gente. Essa foi a resenha de 724, desse último lançamento da Maison Francis Cook Jam. Eu gostei muito desse perfume, tá? Alguém chegou e meio que falou comigo e falou Nossa, você gostou desse, tipo, esse perfuminho aí? Tipo, porque as pessoas, na mente delas, querem perfumes bombásticos, ou tá poderoso, ou tá complexo. Eu gosto também? Gosto. Mas eu sei aproveitar um perfume limpo, um perfume refrescante, com a qualidade excepcional dessa marca francesa, que é incrível, gente. E aqui a qualidade não caiu, aqui o desempenho não caiu, segue o mesmo padrão dos perfumes dessa Maison. Incrível, 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 gente. Muito obrigado por você ter assistido esta resenha. Muito obrigado por você estar por aqui. Vou deixar o link na descrição para esse produto. Um abraço perfumado, fui. Tchau, tchau.